3, 2, 1 Esse é o principal lançamento não só de maquiagem, mas da Avon do ano de 2007. Nós repensamos toda a linha de maquiagem, mudamos a embalagem, o design está muito mais moderno, ela está muito mais chique, mais sofisticada, com cores novas, com uma qualidade super bacana internacional. E para representar essa mudança, ninguém melhor do que uma das mulheres mais muitas do Brasil. Música 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 A atmosfera é incrível. Música 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 Seres humanos e outros seres caminham por aqui e por ali. Música Assim é fácil ter filho, né? Música 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 Bom, está com vocês de novo trabalhando, fazendo um filme bonito com a Bossa Nova Filmes e com a Avon, vocês vão ver, está muito legal e eu espero que vocês gostem. Música 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 E óbvio que filmar com a Avon é um luxo. Música 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 Essa campanha está um escândalo, mais uma vez, trabalhar com a Ana Paula Rosa é emocionante porque ela tem uma beleza hollywoodiana. Música 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 Argentina Buenos Aires A Vum apresenta o novo Batom Gloss Glacewear. A cor viva do batom, o brilho do gloss. Lettering, batom mais gloss. Locustão, o batom mais brilhante que você já viu. Lettering, batom mais brilhante. Locustão, mostre o seu brilho. Locustão, batom gloss Glacewear. Lettering, Glacewear. Locustão, não vale com a cerveza dela? Põe esse neurônio pra descansar. Esse neurônio não vale. Música 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 Música